Então pessoal, queria pedir para quem puder, antes de começar o vídeo, se inscrever no canal, é simples, é só clicar e ativar o sininho. Ativando o sininho você garante que todas as notificações da página chegam até você. E quem puder, antes de começar o vídeo, dá aquele like também que ajuda o engajamento do vídeo e da página. Um abraço! Impossível entender o que fiz, eu já nem sei mais, não deu. E agora dói lembrar, não consigo disfarçar. Dói no peito, a saudade faz chorar. Eu já tentei te esquecer, eu já tentei me conformar. Em outro alguém já procurei e desisti de te encontrar. Só por você me apaixonei, só em teus braços quis morar. Eu não sei onde foi que eu errei. Se eu errei, me dizem que é, não dá pra adivinhar. Já não dá mais pra viver. Você tem que me explicar. Não faz assim. Nossa história.